Se esse padre não vier, eu vou buscar o perigo. Trato é trato. É? E você acha que ele virá depois do que aconteceu? Olha, ele tem que me servir de modelo. Ou seria um mentiroso e eu não perdoaria. Mas criatura, trata ele como ele é. Um sacerdote. Ai, Nana. É um homem como outro qualquer. Natasha, você não tem medo de nada nem de ninguém. Mas eu tenho medo de que um dia receba um castigo. Ai, Nana, você sempre diz isso e até agora eu continuo esperando esse castigo. Ai, tomara que o diabo não te ouça. Mas eu não tenho medo desse diabo de rabo preto. Chifre vermelho, com cheiro de enxofre. Quero pedir pra ele me ajudar a ter sucesso com a minha arte. Ai, Virgem Santíssima. Que menina mais louca. Esse padreco não me conhece. Acha que pode me assustar ou excomungar. Nem sabe quem sou eu. Ou ele vem, ou eu vou buscar o perigo. Ai, ele está aqui. Não iria faltar. Abre a porta, Nana. Anda, abre. Vai, vai, vai. Tá, menina, eu vou. Corre, corre. Entre, padre, por favor. Fique à vontade, padre Juliano. Estava pensando que não viria. Pois é. Mas eu disse que viria. E nunca falto com a minha palavra. Bom, se demorasse mais uns dez minutos, eu teria tomado uma decisão. Qual? Teria ido buscar o perigo. Ah, se você soubesse. Se eu soubesse o quê? Não, não, nada, nada. Veio disposto a posar? Sim, tempo é ouro. Então vamos de uma vez. Mas não voltaremos à expressão pensativa. Eu quero uma expressão atormentada. Por que não me deixe escolher o tema do quadro, senhorita Fontes? Vejamos. Qual o tema o senhor escolheria? Bom, por exemplo, uma atitude de fé. E como o senhor pintaria esse quadro? Eu levaria a senhorita até um lugar onde pudesse pintar um grupo de indigentes, escutando uma missa num altar improvisado e uma cruz rústica de madeira. Ou melhor, este humilde padre batizando uma criança nos braços da pobre mãe indigente junto a uma cabana miserável. Para esse quadro daria o título de fé. Não é ruim. Mas eu gosto mais da minha ideia. E qual seria a ideia do seu quadro? O nome já diz tudo. Tentação. Um padre tentado por Eva. O pecado mais antigo do mundo. O dia que eu me sentisse tentado dessa maneira, renunciaria ao hábito e me casaria. Mas hoje em dia nenhum sacerdote sente um conflito grave como esse. A senhorita que é uma mulher tão moderna deveria saber. Ai, padre, isso não me convence. Mas por que não me ouve? Eu vou dar o realismo que a senhorita quer. O senhor poderia dar, mas reluta. Eu costumo me controlar desde que era uma criança. Garanto que eu sujeito minha carne aos ditames do meu espírito. Confie em mim. Experimente a minha ideia. É quase certo receber um prêmio com um quadro que tem uma mensagem de fé. Essas besteiras não são premiadas. Eu quero ganhar um prêmio e não evangelizar a humanidade. E se ganhasse esse prêmio com um quadro nobre, diferente, decente... Ai, padre, não me faça rir. Por que não? A senhorita... A senhorita foi criança? Foi inocente? Acreditou que as crianças vinham da cegonha? Acreditou nos resmagos? Em tudo de doce e belo que a vida tem? A senhorita é tão jovem e tão bonita. Ah, me acha bonita. Hum, uninha nossa. A senhorita é uma bela obra da natureza. Nós, os padres, especialmente os padres missionários, que pregam para aqueles que nada têm, nunca encontramos alguém que pinte ou fale sobre a nossa obra. Porque ninguém se interessa pelo que o padre faz. E seria muito lindo, numa galeria onde os quadros vão estar expostos, que com certeza vão ser todos com muita cor, houvesse um, apenas um, onde se visse um menino pobre e um padre auxiliando, mesmo no meio de uma grande miséria. Sabe de uma coisa, padre Juliano? Está me convencendo. Ah, eu estou? Nesse caso, senhorita Fontes, demonstre sua gratidão a Deus por ser jovem, bonita, saudável e ter uma vida confortável pintando um quadro digno do senhor. Não diga mais nada, padre. Já ganhou esse jogo. Além do mais, o senhor não vai me dar o realismo que eu quero no quadro que tinha em mente. Vamos ver como vai ser o seu. Será um belo quadro. Pode apostar. Tomara. Tchau, pique. Tchau, pique. Tchau, pique.